O edital de seleção das instituições de educação superior que vão participar da segunda edição do SISU 2019 já foi publicado. As instituições deverão formalizar o registro por meio da assinatura eletrônica do termo de adesão. Este e outros procedimentos serão feitos exclusivamente pelo site sisugestão.mec.gov.br. O prazo para adesão vai do dia 2 ao dia 10 de maio e o prazo para retificação vai do dia 13 ao dia 17 de maio. SISU é o sistema de seleção unificada que gerencia as vagas que as instituições públicas oferecem aos candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.